Unangalakeia 2022 A melhor canção é do Mr. Shiketo Ganha 50 mil meticais para a melhor canção Unanga 2022 E quem vai fazer a entrega é o... A melhor canção é do Nangalakeia 2022 Exatamente com o prêmio já recebido São os 50 mil meticais Melhor prêmio Melhor canção do Nangalakeia, o Mr. Shiketo E para finalizar, o colega que ficou com o prêmio de melhor canção Melhor canção Neste papel tem para si, pura e simplesmente, lamento informar, um terreno no distrito de Belém Na circunstituição da Macia, oferta do governo do distrito de Belém Muito obrigado pela participação Obrigado, senhor delegado do Distrito Comissário Gaza da Rádio Moçambique A melhor canção é do Nangalakeia 2022 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 A melhor canção é do Nangalakeia 2022